É amigos, voltamos para o impossível, tentar levar essa Premier League que está complicada. O Arsenal tem 33 jogos e está com 70 pontos, a gente tem 32 jogos, 66 pontos. Mas o líder é o Liverpool, que tem 71 pontos e 33 jogos. Se a gente vencer, a gente pode ir para 69 e começar a sonhar novamente aqui, hein? Faltam poucos jogos, tá? Tem 38 rodadas, a gente vai jogar nossa 33ª agora. Vamos enfrentar o Brentford. E a gente tem que falar uma coisa, hein? Esse City é meio uma zona, vocês estão ligados, mas o time melhorou bastante depois que o Lucas foi para o meio campo ofensivo. Vamos lá, hein? Começou, hein? Começou. Reta final de Premier League, reta final de temporada. Vamos ver o que vai rolar. Já escapamos aqui, bola para o Rodrigo. Bonito passe, tem o Haaland no meio, Haaland... Haaland, vai Haaland, não conseguiu. Lá vem o City agora, folda aí. Tocou no Lucas. Já passou o Folden, bola para ele de novo. Vem os dois estabelando. Folden segurou. A gente tenta o giro, não deu. Já solta de novo no Folden. Olha o Folden, devolve no Lucas. A gente leva para a linha de fundo. Cruzamento para o Haaland... Olaço! Haalandinho de voleio, jogadaça do Lucas. Ele vai lá no terceiro andar para fazer isso, senhoras e senhores. Um baita gol. Um voleio absurdo. Aí o Guardiola fica feliz, né? Aí o Guardiola fica feliz. Lá vem o Lucas, deu um elástico bonito. Vai levando pelo meio. Opa! Recupera ali, quer dizer, continua, né? Continua com a bola o City. Traz para o meio. Já toca no Rodrigo de novo. Fica tocando a bola ali o City. Haaland, Haaland, Haaland! Tentou chutar em cima do Pinóquio. Deu aquela desligadinha básica. Bota a bola lá no... Com o D. Ele quase não consegue o domínio. Cimando com o D. O que ele vai aprontar? Vai levando pelo meio. Vai carregando. Tocou no Perrone. Bola para o Lucas. Abriu no Folden. Vai o Folden. Faz o cruzamento. Mano, a gente ia chegar para cabecear. Olha os caras chegando. Com o D. Tira daí. Boa bola. Será que a gente tenta uma arrancada? Esperar o Folden passar. Ai, viajei no passe agora. Tentativa ali de... De achar o Haaland na frente, mas eu forcei demais. Vamos lá. Bola com a gente ainda. Nada. Primeiro tempo se foi e o City bem, hein? 1x0 jogando tranquilo. Boa bola do Folden para o Lucas. Já dá uma olhadinha para o Haaland. Já tocou atrás para o Haaland. Mano, ele deixou para o Rodrigo. Gol! É do City. Aí, quando os dois resolvem jogar, esquece. Lucas e Haaland. Não tem jeito. E vem o Brentford tentando fazer o deles. Eles mal conseguiram chegar na nossa área, mano. O City jogando bem. Rala no Rodrigo. Toca no Condé. Tentou forçar o passe aqui. Quase que a gente recuperou, mano. Bola para o Rodrigo. Carrega o Rodrigo. Vai levando. Faz a finta. Vai o Rodrigo. Lá vai o Rodrigo. Olha o golaço. Que isso? Gol do City. Rodrigo. Mano, foi a assistência mais fácil da minha carreira, né? Eu toquei para o Rodrigo e ele fez tudo sozinho. E aí, ele soltou uma pancada sem chance para o goleirão. Mandou bem agora o Haaland. Estava pressionado. A gente escapou bem aqui. Vai levando. Vai saindo no meio da galera toda. Vai levando. Linda jogada. Ai, na hora do passe. Era o mais fácil. A gente errou. Final de partida. 3x0. 2 do Rodrigo. 1 do Haaland. Jogaço do City, né? Jogou bem. Jogou bem mesmo. Então, passou o perrengue lá atrás e jogou bem na frente também. O Lucas foi o melhor da partida com nota 10. A gente teve duas assistências, né? Não marcamos, mas participamos bem do jogo. É, galera. Aqui o negócio dos carrinhos. Infelizmente, não vai dar para renovar pior. Que eu estou gostando de jogar agora no City. Depois que a gente jogou de meio campo ofensivo, né? Vamos ver. Talvez eu pense alguma coisa para tentar aqui renovar o contrato, né? Só para a gente conseguir esses carrinhos certos. Eu vou bolar alguma coisa, talvez, tá? Para a gente ter essa opção também, talvez, de renovar o contrato com o City. E olha o tamanho desse jogo. Premier League contra o Arsenal. O Arsenal que está na segunda posição com 69 pontos e agora embolou tudo ali na frente, tá? Se a gente vencer, a gente vai para a liderança. Só que aí a gente tem que torcer para o Liverpool tropeçar. E também o Aston Villa já tem 34 jogos. Então, cara, está tudo embolado. Parece o Brasileirão. Só que está ainda mais embolado ali, né? E a gente tem que dar a vida agora contra o Arsenal. O jogo vai ser na casa dos caras. O time está cansado. Mas a gente tem que confiar. O time está bem cansado, na real. E depois a gente tem Champions League ainda para piorar a situação. Mas, como eu disse, temos que confiar. Lá vem o Arsenal com o Odegaard chegando. Tocou. Boa. A gente pode explorar aqui, ó. Deu o tapa na frente. O time dele estava tudo na frente. Simão no camisa 10. Lá vem o Lucas. Ajeitou. Bateu no cantinho. O gol do City. Ele já chegou com tudo. O Arsenal foi para frente e deu um espaço ali, mano. Que não se deve dar para um time que tem o Lucas. Cara, a gente colocou tão bem que o goleiro ali ficou perdidaço, né? Tipo, ele nem tentou se jogar na bola que não dava. O melhor início possível para o City. E agora vem vindo o Arsenal. Tocou na bola. Vai, fecha. Vamos, vamos. Tirou bem. Tirou bem. Já sai jogando de novo. Será que vai vir mais contra-ataque? Olha, os caras estão dando espaço para contra-ataque. O Rodrigo não foi, mas o Arsenal está dando espaço para contra-ataque. Vamos lá. Boa bola. A gente deixou no chão primeiro. Levou. Vai levando. Boa jogada. Sai. A batida. Olha o gol na trave. Está impedido, mano. Quase que a gente marcou um golaço. Vem os caras. Martinelli tocou. Boa, 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 boa. Descanteio. Olha a bola ali. Viva! É gol. Aí é gol. Niket A marca. O cruzamento na área. Tirou ali o Depouma, tirou mal. E o Niket A sozinho. A bola pega no Rubem Dias ainda. Não dava para o Ederson. Mesmo se não pegasse no zagueiro, o Ederson não ia conseguir chegar. Ele bateu bem. Olha como ele bateu lá no cantinho. A bola pega um pouquinho. Mas eu acho que o Ederson não ia pegar de qualquer forma. Tudo igual. Já tocou bem no Grealish. Bem no Grealish. Demorou. A gente chega no carrinho. Aí, ó. Cumprindo o objetivo, né? Carrinho certo. Espero que tenha ganhado mais um carrinho lá para o nosso contrato. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Olha aí, Martinelli. Martinelli vai carregando, vai carregando. Cuidado, cuidado. Vai levando. Bateu o Ederson. Olha o Rodrigo. Solta no Lucas. Escapamos aqui do 12. Levou. Pegou bem ali o Salibar. Não deixou a gente partir. E o Lucas trazendo pelo meio. Foi levando. Bateu de direita. Passou perto. Boa jogada. Os caras tabelando. Só faltava ele fazer um golzinho agora, hein? O Arsenal não chegou bem no segundo tempo. Ele avançou. Vai bater. Segurou. A bola chega no Gak. Pô, ele vai bater. Nossa, travado. Agora, hein? Puxa, o Salibar não deixou girar, mano. Foi bem demais. Boa bola. Já procurei o Haaland. O Haaland devolve. Olha o passe para o Depou. O Depou bateu de primeira. Passa perto. Passa perto e não entra. Talvez esse é o último ataque do jogo, hein? O empate vai se mantendo até agora. Mas Draui tem a chance de botar o Arsenal na frente. Sim, mano. O Arsenal faz simplesmente no último segundo de jogo. E isso aconteceu muito com a gente nessa temporada, né? Perder jogos importantes no final. Perdemos a final contra o Manchester na Carabao Cup. E agora, um jogo que pode decidir a Premier League, né? Para a gente, pelo menos. Acho que a gente está fora do título agora, da disputa do título. Vai ter o bem o Simon. O Liverpool está ganhando o jogo deles, que eu escutei o narrador falando. A gente perde o nosso jogo. Resultado horrível para a gente que estava sonhando ainda com o título. O Lucas teve uma atuação boa, tá? 9.1 e melhor da partida. Faltou ali um pouquinho mais. O time não foi mal, mano. Não foi mal, mas a gente não conseguiu aproveitar as chances ali melhor no ataque. E custou caro isso. O Arsenal venceu. Só para vocês verem como ficou a situação. A gente continua na quarta posição. O Liverpool vai para 74 pontos. O Arsenal para 73. E a gente ali estacionado com 69 junto com o Aston Villa. Pior que aquele carrinho que eu dei não funcionou, tá? Ficou ali, ó. 2 barra 100. Caramba, mano. Isso aqui está me infernizando. Mas a parada é o seguinte agora. Champions League contra o PSG. Lembrando que a gente derrotou eles na final da Champions quando a gente estava no Arsenal. na nossa primeira temporada. Primeiro jogo ali de cima. Borussia e Arsenal já rolou 3x0 para o Borussão. Borussão com um pé na final. O Arsenal que derrotou a gente agora perdeu de 3x0 para o Borussia. E a gente agora vai atrás dessa vitória contra o PSG. Bom, eu vou tirar a interceptação. No fim, não me ajudou em nada. Não está me ajudando em nada. E eu posso botar outra coisa aqui mais legal. Como, por exemplo, o Acrobata, né? A gente pode fazer um golaço de voleio. Alguma coisa do tipo. O que vai deixar mais interessante aqui para a gente. Então, é isso. Fiz essa mudança. E olhando aqui a artilharia da Champions. A gente é um artilheiro com 9 gols. O Jota, do Borussia, que está com o pé na final. Tem 7 gols ali na segunda posição. E o Xavi Simons, do PSG. O time que a gente vai enfrentar tem 7 gols. Está ali também brigando pela artilharia. Na assistência, a gente tem 7. E o Mbappé tem 5. Vamos para o jogo. Deixa eu ver como está o time. Deve estar cansado, mano. Mas é jogo decisivo. Tem que ir para cima. Não importa se está cansado, se está inteiro. A gente vai para cima do PSG. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que o uniforme está de boa assim mesmo. E botar aí o Mbappé para dar aquela chorada, né? Essa é a parada. Vamos para cima dos caras. Ó o Lucas. Escapou aqui da marcação. Já soltou no Foden. Vem o Haaland. Vem Haaland. Tentou no Rodrigo. Tirou bem a marcação ali. Mbappé tem a chance. E o Mbappé bateu. É caixa. É caixa. Gol deles. Mbappé faz 1x0 para o PSG. Dembélé tocou para o Mbappé. Mbappé chutou firme para fazer 1x0. Ó o Mbappé. Já toca no Dembélé. Vem o PSG de novo. Mbappé. 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 Caixa. Gol. Eu falei que iria botar o cara para chorar. O cara vai acabando com o City. E vai até zoando ali. Dançando e brincando. Que isso, velho. O Dembélé e o Mbappé estão envolvendo a defesa toda. Golaço. Vamos lá. Vamos em busca do impossível. Vou chamar muita responsa, mano. Vou tentar muito jogar individual. Já escapamos aqui. Já solta no Haaland. O Rodrigo solta no Lucas. Bola no Rodrigo. Rodrigo deixou no Lucas. Já dá para tentar um colocado. O Donnarumma foi buscar defesaço. Olha o Dembélé com uma liberdade impressionante. Segura. Tocou nele. Mbappé. Ai, ai, ai. Vai. Dá o bote, pô. Isso. Nossa senhora. Haaland errou o passe. Cuidado. 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 Boa, Gertrude. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. O Ederson saiu bem. Mas acabou o primeiro tempo. Já 2x0 para eles. A gente tem que tentar empatar esse jogo. O mínimo. O mínimo é tentar o empate. A gente consegue ficar com a bola. Escapou bem. Dá uma olhadinha para o Haaland. Procura o Haaland. Deu uma cavadinha, mas o Haaland passou da bola. Vamos lá. Arrachamos o espacinho. Se manda. Tem que fazer. Lá vai ele. Bateu. Cruzado. Gol. Para chamar a responsa. A única falha que a defesa deu até o momento do PSG. Os caras deram espaço ali. E aí deixaram o Camisa 10 livre. Fazer isso. 2x1. A gente vai em busca do empate. Haaland. Já solta o Lucas. De novo. Lá vai ele. Vai levando. Dá velocidade. Já tentou para o Haaland. Gol. O City empata. Que partida, amigos. Os dois chamam a responsa. Lucas carregou. Soltou na hora certinha. E o Haaland, dessa vez, entrou na área ali fazendo gol. Não desligou. Foi esperto. A bola passou ainda por dentro. Porque ele é muito bom. 2x2. É PSG. Acharam que já estava tudo resolvido, né? Acharam errado. O City empata. E a gente vai para roubar a bola. Quase roubamos a bola ali. O time dos caras está muito bom. Tem o Stones. Tem o Rudiger também na zaga. É um time forte. Tem o Mbappé. Tem o Dembélé. Tem o Xavi Simons. Cuidado, Lobotica. Tentou. Tocou mal. Rodrigo. Ué, será que eu não estava... Mano, o juiz marcou a falta. Não sei se eu estava impedido. Se eu não tivesse, eu ia sair na cara do gol. Amarelo para o Chaves Simons. Eles estão perdendo a cabeça, né? Estão irritados. Pior que eu não estava impedido. Essa câmera é clara, ó. O Rodrigo toca a bola. Olha eu saindo de trás. No meio dos dois zagueiros. Do Rudiger e do Stones, ó. De trás do camisa 4, que é o Stones. Olha isso. Olha, mano. O juiz tinha que ter deixado continuar, cara. Não foi impedido. Não estava impedido. Ainda dá para ver claramente pela faixa do campo que eu não estava impedido. Olha isso. No momento que ele passa até um pouquinho, a bola já saiu do pé. Eu não estava impedido ainda, ó. Olha isso. Ia sair na cara do gol, mano. Haaland vai brigar. Não deu. E agora? Dembélé botou na frente. Escapa o Dembélé. Vai fazer. Tocou, hein? Não. Não, 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 não. Não, não, não. É Mbappé. Mbappé faz. Ele está impossível. Head trick do Mbappé. Olha isso, mano. Que isso. De novo o PSG na frente, hein? O juiz atrapalhou a gente pra caramba, hein? Temos que falar a real. O juiz atrapalhou. Escapamos aqui do Stones. Já tocou atrás. Folden. Elmaz entrou. Bola no Lucas. Aí o Stones não deixou girar. Foi bem. Bora pra pressão, bora pra pressão. Roubamos. Ficou com ele ainda, velho. Tinha que ter fechado junto comigo ali o Elmaz. Acho que não sei quem era que estava ali. Vai acabar. Vai acabar. Eles têm a chance de fazer. Não. Não. Parece piada, né? Eles estavam com 2x0. A gente empatou. E eles terminam o jogo com dois gols de vantagem de novo, né? Ficaram... Cara! Ainda acho que o juiz nos atrapalhou o caso daquele lance. Atrapalhou muito. Ia sair na cara do gol naquele lance. 4x2. A gente vai ter que buscar essa vitória lá no estágio dos caras. Lutamos. Fizemos de tudo. Empatamos o jogo. Mesmo assim, a defesa entregou. Não conseguiu segurar. E a gente aí está numa situação agora complicada nesse momento. A gente teve uma nota boa. 9.8. Mas o melhor da partida com certeza foi o Mbappé com 10, 3 gols. E o Dembélé... Não, o Dembélé foi o melhor da partida. A dupla Mbappé e Dembélé destruindo o City. E aí é duro, né, rapaziada? Dois jogos chaves na final da temporada a gente perde. Um para o Arsenal e agora um para o PSG. Não pode, né? Não pode. Esses jogos aqui são decisivos. O time perdeu os dois. Os dois decisivos seguidos. A gente está numa situação realmente complicada. A gente vai ter que dar a vida aqui contra o PSG. E agora a gente tem um jogo contra o Luton Town. Bom, como a gente... Assim, o Luton Town é um time que está na degola lá, né? É o Lanterna. Eu vou confiar que o time vai conseguir a vitória. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai começar jogando. Eu vou pedir substituição logo para descansar pensando no jogo contra o PSG. Olha como o time está destruído fisicamente. Está muito cansado. Ele sai com a bola. Eu vou tentar só um ataque, alguma coisa do tipo. E logo já vou pedir substituição. A gente já driblou primeiro. Toca no Rodrigo. O Rodrigo toca no Lucas. Haaland. Aí o Haaland perdeu. Vamos tentar dar uma arrancada aqui. Conseguiu escapar bem. Solta no Haaland. Haaland. Devolveu mal. Devolveu mal. Olha, o Dennis entrou na área. Driblou. Bateu. E a Leandro ganhou. A gente toca aqui no Haaland. Vamos ver o que o Haaland vai aprontar. A gente já vira lá no folder. E a Leandro Grealish. Recebe bem, Leandro Grealish. Recebe bem, Leandro Grealish. Leandro Grealish. Ele entrou com mal. Já vou pedir substituição. Já estou vendo que o time não está jogando bem. Então já vou pedir para sair logo. Para dar aquela descansada para o jogo mais importante. O time não está ajudando. Queria fazer um golzinho ou ajudar o time, mas... Está naquela inhaca. Está no modo preguiça. Está no modo preguiça do City. Dá o cruzamento. Cancelo. Tirou bem. Quem sabe uma arrancadinha agora. A gente está cansado para arrancar também. A gente não está conseguindo. Olha, os caras fecharam bem aqui. A gente segura. Solta no Haaland. Haaland procurou o Lucas de novo. Rodrigo. Rodrigo tocou no Lucas. Bom D. Te leva para o meio. Vai tentar o chute colocado para fora. E é isso. A gente sai já no primeiro tempo mesmo. Vai descansar. Vamos simular a partida. O time perdeu. Mano, o time perdeu, velho. O time perdeu para o Lanterna. O time perdeu para o Lanterna. Da competição. Em casa. De 1 a 0. Na Camba. Eu já sabia que o time estava jogando mal. Eu já senti. Por isso que eu já pedi para sair logo. Que eu ia ficar jogando, jogando. Ia me irritar. Então já sai. Cara, esse City ainda acredita. Voltou ao modo banana. Nesses últimos 3 jogos. O City volta ao modo banana. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara. Como é que ficou a classificação da Premier League. A gente está na 4ª posição. 69. Praticamente garantido já. Aí na Champions League. Agora título é impossível, né? Faltam 3 jogos. A gente teria que fazer 9 pontos. Para chegar ali a 78. Terei que torcer para todos os times ali da frente. Não pontuarem. Basicamente isso. Principalmente o Liverpool. Mas o que importa agora é a Champions League. A gente tem que dar a vida. Mano, o City não pode ficar nesse modo bananão. Que ficou nesse vídeo aqui. Senão, a gente vai ser eliminado. E vai ser um... Nossa, mano. Eliminado na Champions semifinal. Beleza, semifinal, né? Mas, cara. A temporada horrorosa, né? Vai fechar com chave de ouro. De bronze, né? Porque temporada bem ruim do City. E olha, 3 derrotas seguidas, né? 2x1 para o Arsenal. 4x2 para o PSG. E 1x0 para o Luton Town. Complicou as coisas. Mas calma lá, hein? Dá para reverter esse jogo contra o PSG. Então, fiquem ligados que no próximo vídeo a gente vai descobrir o que aconteceu aqui.